Yeah, GSP, como de costume, sou o Tapudari, sou o Tapudari, sou o Tapudari Aê DJ Alex, sou o Tapudari Aê DJ Alex, aê DJ Alex DJ Alex Parece foda, DJ Alex é foda Vendi Uber pra quebrada, só pra dar pra traficante Tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo put O mar vem de HB20, a mega vem de Megai Tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo putiane Piranhona, putiane, piranhona Vai, vai, vai Aê, caralho, vai Tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo put Uma vem de HB20, a mega vem de Megai Tudo piranhona, tudo putiane Cherecuda do caralho, vai pro baile sem calcinha Louca de marola, quer fuder sem camisinha Fiz uma pergunta, ela responde o que que houve? Sabe o que é a do HB20, a tecnologia Xerecuda do caralho, vai pro baile sem calcinha Louca de marola, quer fuder sem camisinha Fiz uma pergunta, ela responde o que que houve Sabe o que ela quer, os criminosos lá do doze Sabe o que ela quer, os envolvidos lá do doze Sabe o que ela quer, os criminosos lá do doze Sabe o que ela quer, os envolvidos lá do doze Lado doze Fantástico, o jeito que ela senta Fantástico, o jeito que ela mama Fantástico, o jeito que ela forte Desce a onda, vai Fantástico, o jeito que ela senta Fantástico, o jeito que ela mama Fantástico, o jeito que ela forte Fantástico, o jeito que ela senta Fantástico, o jeito que ela mama Fantástico, o jeito que ela forte Se prepara mulher Vem com a bunda na vá 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 Vem com a bunda na va, vem com a bunda na va, vem com a bunda na va, vem com a bunda na va Vai piranha, vem piranha, vai piranha, vem piranha Aê DJ Alex, aê DJ Alex, aê DJ Alex, aê DJ Alex Agora entendi tudo, DJ Alex na produção, vindo mais pesado que não sei o que lá Aê DJ Alex, 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 aê DJ